Cardinal confirmado no Caxinas melhor pivote português de todos os tempos. Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma notícia. Estamos animados em anunciar que o jogador Cardinal foi oficialmente contratado como reforço do ADCR Caxinas. O pivô de 37 anos vem para nos ajudar a atingir nossas metas nesta temporada. Cardinal tem uma longa carreira de sucesso, tendo jogado no Fortitudo Pomesia da Itália antes dessa transferência. Ele já está inscrito pela Federação Portuguesa de Futebol e está pronto para começar seu novo capítulo conosco. Peço para que você deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e comente sobre o assunto. Nós acreditamos que ele trará muitas habilidades e experiência à equipa, além dos valores fundamentais necessários para elevarmos os nossos resultados desportivamente falando. Estão. Estamos muito orgulhosos de poder contar com o melhor pivote português de todos os tempos para representar as nossas cores. É um grande privilégio ter a honra de termos o embaixador do futsal português em nosso clube. Todas as vezes que ele entrar em quadra, saberemos que está defendendo não só a nossa equipe, mas também toda a nação portuguesa. Queremos agradecer por este presente e desejar-lhe sucesso durante sua carreira aqui conosco. O Cardinal Soma 123 é um jogador de futsal extremamente talentoso e experiente. Ele já passou por diversos clubes, incluindo o Sporting CP, Euposo Múrcia, Costa Cálida, Inter Movistar, Rio Ave FC e Freixieiro ou CSQA Moscovo. Além disso, ele também internacionalizou-se pela seleção a de futsal. Nesses anos todos como jogador profissional, ele acumulou várias conquistas incríveis, duas UEFA futsal champions e campeonatos em Portugal e Espanha. É realmente impressionante a quantidade de prêmios que esse grande atleta conseguiu alcançar durante sua carreira. Este é o momento para celebrarmos o trabalho duro do Cardinal Soma 123 nestes últimos anos como jogador profissional. Parabéns a você pelas suas inúmeras conquistas!